Gente, eu tô passados de que? Jéssica Cayani, nossa paraibana querida, utilizou suas redes sociais para postar uma foto com o presente que ganhou. Até aí tudo bem. Gente, ela ganhou, sabe o quê? Um buquê de rosas avaliado em 3 mil reais. Colorido. Olha que chique, que fashion. Agora a minha dúvida é, quem será que presenteu a jiquei com esse buquê, hein? A dúvida não há. Quem souber me diz, tô curioso, viu? Ela tá arrasando muito, participando de programas em nível nacional e é um orgulho para a nossa terra. Mas a dúvida conta e no anual, viu? De quem você ganhou, hein? 3 mil reais é dinheiro, viu?